Na última quinta-feira, dia 22 de agosto, na cidade de Serra Branca, no Cariri, Paraibano, um idoso de 76 anos desapareceu, o seu Geraldo Soares da Silva. O corpo de bombeiros foi prontamente acionado para coordenar as operações de busca. O tenente responsável pela equipe descreveu a situação desafiadora. A gente foi acionado na quinta-feira pelo Centro Integrado de Comando e Controle. A gente foi chamado e informando que teria sido uma busca de um idoso, de um desaparecimento de um idoso na cidade de Serra Branca. De imediato, as nossas guarnições foram até o local para coletar informações. Era já no final da tarde, quando a gente foi acionado. E aí foi deparado com a situação do seu Geraldo, o desaparecimento dele lá em Serra Branca, precisamente no sítio Serrinha. E daí as nossas guarnições pegaram as informações, fizeram o reconhecimento do local e retornaram para o quartel para que no outro dia fosse traçada alguma estratégia de busca. Ele teria sido visto por último por uma senhora por volta de meio-dia, 11 horas, meio-dia, na estrada ali do sítio Serrinha. E depois não tinha sido visto novamente. A única informação que a gente tem da última observação dele é essa. e dos frequentadores do local que ele ia sempre, né? Que era um bairro lá na região de Serra Branca, que ele ia por dentro ali da zona rural, que ele sempre fazia, comprava alimentos, comprava bebida também lá nesse local. E o pessoal disse que tinha avistado ele lá no domingo, mas que não tinha avistado ele mais depois da segunda-feira, quando essa mulher tinha visto ele pela última vez no sítio Serrinha. Essas eram as únicas informações que a gente tinha de ser geradas até esse certo momento. O chamado inicial veio com informações limitadas, o que dificultou o planejamento das ações. As buscas envolveram não apenas os bombeiros, mas também cães farejadores e voluntários da comunidade, que se uniram na esperança de encontrar o idoso. A gente foi até o local, desde quinta-feira a gente estava em campo, lá na região que ele sempre frequentava e fazia o percurso, né? Tanto do sítio Serrinha para a Serra Branca, que ele só costumava andar a pé. A gente levou nossos cães, né? Do canil, o canil do específico. E o nosso cão, ele fez o mesmo trajeto que ele sempre fazia, né? Costumava fazer, que era da casa dele até uma mercearia que tinha na cidade de Serra Branca. A gente também levou o nosso drone, né? A gente fez um sobrevoo no local para ver se a gente encontrava alguma pista de alguma veste ou até mesmo o seu geral no local. A gente saturou todas as áreas possíveis que teriam ali na região que ele costumava frequentar, só que não foi obtido nenhuma informação a mais, nenhuma pista ou nenhuma característica que levasse-nos a outro local. Entretanto, o oficial foi cauteloso ao falar sobre o progresso das investigações, estando eles em constante contato com os órgãos investigativos e contando também com a ajuda de populares. Em questão de hipóteses, tem várias hipóteses do desaparecimento do senhor Geraldo e a gente prefere, para a questão até da investigação da Polícia Civil que vai acontecer, a gente prefere não dar muitas informações a respeito das hipóteses levantadas. A gente só espera agora que o pessoal que esteja assistindo a essa reportagem, Anderson, entre em contato, né? Se avistarem o senhor Geraldo em algum canto, através de 9-3, através de 9-0 e através de 9-1, né? Da Polícia Civil, para que seja feita a busca novamente do senhor Geraldo, para que a gente possa achá-lo, né? É um apelo que eu faço aqui para a população, principalmente do Cariri, né? Que vai nos assistir, para que a gente consiga ter o êxito, né? De achar o senhor Geraldo, em nome de toda a família que se encontra numa situação difícil. Em relação aos próximos passos, o tenente mencionou que a equipe de busca está aguardando novas informações das autoridades investigativas, para direcionar os esforços. Os próximos passos é agora a gente esperar novas informações, né? Principalmente dos órgãos investigativos, que é a parte da Polícia Civil, para saber onde nós iremos fazer novas buscas. Porque o local que a gente poderia fazer busca, a gente saturou totalmente o local. A gente buscou o senhor Geraldo, tanto em sobrevoos, tanto com a parte dos nossos cães farejadores, tanto com buscas terrestres, e não foi visto nenhum sinal do senhor Geraldo no local. Então a gente espera, né, que sejam encontradas novas informações, para que a gente possa iniciar novas buscas em outros locais que ele possa estar. Então a gente espera, né, que sejam encontradas novas buscas.